Fala rapaziada, gordão, Gameplanaris também com mais um vídeo e hoje galera Vamos estar aqui fazendo um sorteio pra vocês de uma quantia com a SWAT ok Aí ó, a SWAT E primeiramente eu vou deixar roletando aqui cara E vou explicar pra vocês como que vai ser o sorteio ok Então cara, o sorteio vai ser o seguinte Eu vou sortear por um site tá E pra você estar participando Você somente tem que se inscrever no canal E deixar o like na página Quando o canal chegar a 500 inscritos e 100 curtidas na página Eu vou estar sorteando o canal ok A conta tem e-mail tá A conta tem e-mail E qual o site escolher vai estar lá o e-mail do YouTube do escolhido E eu vou chamar Vou enviar um Vou enviar um e-mail pro ganhador Tá enviando meu WhatsApp E no WhatsApp eu mando tudo pra ele ok Assim vai ocorrer o sorteio tá E deixa eu acabar de roletar aqui Que eu vou estar amostrando a conta pra vocês ok Ah mas agora eu já se inscrevi e já curti essa página e agora Quer que chega mais rápido o sorteio? Então divulga tá Divulga aí pra amigos, de grupo Quanto mais você divulgar mais rápido vai chegar o sorteio Porque mais gente vai se inscrever no canal e curtir a página ok Então é isso aí Só acaba de roletar Que eu vou estar mostrando a continha pra vocês ok Enquanto tem todos os e-mail de IGP tá Só essas e-mail e clica no time Então Enquanto eu tava explicando pra vocês Eu resolvi roletar aqui ok Como sempre eu não ganho nada Vamos lá agora mostrar a continha pra vocês tá A continha vamos começar pela granada Eu não tenho granada só granada normal Faca tem a cookie tigre tá Uma cookie rara aí tá Só tem de dia Permanente é poucos que tem né Se eu não me engano foi no evento que deu ela Permanente Evento de CFS alguma coisa assim E segunda área tem duas copias aí tá Ripley Tem a Predator Tem a Custo BR A N94 M4X Camo Tem Snipe Tem a APR A DAB Ferruge Metralhadoras tem a System Metralhadoras Não Ela era submetralhadora Ela também é metralhadoras Tem a Letters Goon A MG3 Camo A RPK Camo também Que é uma arma rara tá Não tem no nosso crossfire Acho que veio de evento também E Escopeta Tem a A minha 8x7 ideal aí E O soldado galera Tem a La Swat aí né Que é o foco desse vídeo né A La Swat Que muitos querem né Tá difícil de ganhar ela aí Então eu vou estar sortindo essa coisa aqui pra vocês tá Tem a La Swat Tem a Nikita Tem a Noturna Tá E o Mercado Negro tem uns ticket aqui tá Aí ó PK Agra Rubra tá Cara essa conta aqui tava parada Então eu resolvi fazer sorteio pra vocês ok Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Não se esqueçam de se inscrever E de deixar o like na página pra sortir ok Relembrando Só vai acontecer o sorteio quando o canal bater 500 inscritos E sem like na página ok Tamo junto E fui